Ela sim sabe me instigar Ela sim sabe jogar Ela sim sabe me ganhar O seu jeito de me provocar Sua malícia peguei no olhar Fico louco vendo ela dançar Ei, olha que delícia Ela se jogando na pista Essa mina me excita Vem, morena sua linda Se jogar na minha vida Se culpido me complica Ei, morena, chocolate Dos olhos de bukaká Bill Stein Com a bunda você vem jogando Eu quero você me amando O meu corpo está te chamando Então vem dançando Quicando, rebolando Ei, que eu vou sarrando Quicando e rebolando Quicando e rebolando Vem, vem, vem dançando Blink, 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 bl Ei morena, chocolate, dos olhos de bukaká, Billy Stein Ei morena, chocolate, dos olhos de bukaká, Billy Stein Com a bunda você vem jogando, eu quero você me amando O meu corpo está te chamando, hein Então vem dançando, quicando, rebolando Ei, que eu vou estar rando, quicando, rebolando Ei, que eu vou Vem, vem, vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem, vem, vem dançando Vem, vem, vem dançando 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 Vem dançando